Esta obra teve essencialmente aqui dois objetivos, para já retirar o público do recinto de jogos e por isso separámos as bancadas que não veram, ou que já viram, num primeiro piso, por cima dos balneários. Em termos de resto de chão, digamos que isto se manteve, o projeto aqui do arquiteto Aneiro, que não apresentei a autora desta obra, acabou por ser na remodelação de pisos, de pavimentos, de revestimentos, digamos, de coberturas que foram aqui feitas, os balneários mantiveram-se, digamos, foi substituído os pisos, foi substituído o revestimento das paredes e a grande obra e a grande alteração e a grande diferença está num levão de cerca de 33 metros, que cobre este edifício e que proporcionou uma ampla vista, um edifício que não só permite desporto, mas que, com estudos técnicos feitos por arquiteto e com uma cultura especial, permite uma melhoria acústica, que normalmente estes pavilhões não têm, são pavilhões como é. Este ainda não foi testado, ainda não fizemos aqui um grande espetáculo cultural, ou musical, e por isso espera-se que ele tenha, foi pensado para isso, e dizer que foram substituídas um conjunto de rendas, todas as redes de águas e... A parte da bancada é grande obra. E a parte da bancada que vamos passar a ver, foi, efetivamente, aquilo que alterou e que criou as condições, são cerca de 400 lugares, 450 lugares sentados, com todas as condições, para deficientes, com elevadores, para os mesmos pacientes e para pessoas com dificuldade, derem subido ao cabelo a piso, que não existia. Obrigado. Obrigado.